Oi galera do meu canal, meus inscritos de todo o Brasil e do mundo, Galdino Repetista agora, enquanto não tem colada, vai agora uma serestinha de Galdino Repetista, diz assim. Eu te adoro, eu te adoro, em meu coração só cabe você, quanto eu te amo, quanto eu te amo, sem o seu amor eu não sei viver. Eu digo sim, eu digo sim, tu és a única dona do meu coração, tudo é verdade, tudo é verdade, o meu amor vai em sua mão. Não adianta alguém pensar que eu não sou feliz, depois de tudo na vida que fiz, um sacrifício pra ganhar você. Não acredite, se alguém disser que eu tenho outra alguém, disser pessoas que não vivem bem, de mal a nós não consegue ser. Não acredite, se alguém disser que eu não sou feliz, depois de tudo na vida que fiz, um sacrifício pra ganhar você. Não acredite, se alguém disser que eu tenho outra alguém, disser pessoas que não vivem bem, de mal a nós não consegue ser. Não acredite, se alguém disser que eu tenho outra alguém, disser pessoas que não vivem bem, de mal a nós não consegue ser. Não acredite, se alguém disser que eu tenho outra alguém, disser pessoas que não vivem bem, de mal a nós não consegue ser. Eu te adoro, eu te adoro, em meu coração só cabe você. Quando eu te amo, quando eu te amo, sem o seu amor eu não sei viver. Eu digo sim, eu digo sim, tu és a única dona do meu coração, tudo é verdade, tudo é verdade. O meu amor trai sua mão Não adianta alguém pensar que eu não sou feliz Depois de tudo na vida que fiz Um sacrifício pra ganhar você Não acredite se alguém disser que eu tenho outro alguém Disser pessoas que não vivem bem Igual a nós não consegue ser Não acredite se alguém disser que eu tenho outro alguém Disser pessoas que não vivem bem Igual a nós não consegue ser Galdino Rapidista No canal Galdino Rapidista Se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo Obrigado Que Deus abençoe a cada um Vamos rumo ao milhão Ao meu lado Verde nos teclados Diz assim O que Deus abençoe a cada um Foi ela mesma que me enfeitiçou com o seu lindo olhar Sua sedução não pude evitar Ele é feio no seu coração Foi ela mesma que me enfeitiçou me dizendo assim Não olhei pra outra só olhei pra mim Entre nós dois nasceu uma paixão Foi ela mesma que me enfeitiçou me dizendo assim Não olhei pra outra só olhei pra mim Entre nós dois nasceu uma paixão Não olhei pra outra só olhei pra mim Foi ela mesma que olhou em meus olhos e me deu um beijo Que até hoje eu sinto o desejo de ser beijado por ela de novo Foi ela mesma que me enfeitiçou me fazendo carinho Fugiu de mim e me deixou sozinho Chamando seu nome no meio do povo Foi ela mesma que me enfeitiçou me fazendo carinho Fugiu de mim e me deixou sozinho Chamando seu nome no meio do povo Apeno seu nome no meio do povo Fugiu de mim Fugiu de mim Apeno seu nome no meio do povo Fugiu de mim Apeno seu nome no meio da cor Foi ela mesma que fez até promessa para nos casar Fugiu de mim no pé do altar Saiu correndo sem olhar pra trás Agora vem, arrependida me pedir perdão Não caio mais na sua sedução Pode ir embora e eu não te quero mais Agora vem, arrependida me pedir perdão Não caio mais na sua sedução Pode ir embora e eu não te quero mais Não caio mais na sua sedução Não caio mais na sua sedução